Olha, o número de profissionais de saúde infectados pela Covid-19 aumenta. Ontem, uma enfermeira infelizmente faleceu da doença depois de passar 30 dias internada. Mais detalhes com Indira Gomes. É preciso cuidar de quem cuida. Até domingo, eram 102 os profissionais de enfermagem no Piauí em quarentena e 27 internados com a Covid-19. A enfermeira Olivia Costa, que trabalhava em São Raimundo Nonato, morreu ontem depois de passar um mês internada no Hospital São Marcos, em Teresina. Quando um profissional de saúde pega a Covid-19, pode ser um problema triplicado. Primeiro, porque é um paciente a mais que precisa de tratamento. Segundo, porque é um a menos na escala de trabalho. Terceiro, porque mesmo se não manifestar nenhum sintoma, ele pode estar contaminando os colegas. Quem trabalha em hospitais deve ser examinado constantemente. No HGV, os testes são diários. Entre os dias 17 e 31 de maio, foram feitos 1.798 testes rápidos entre os funcionários do Hospital Getúlio Vargas. 49 deram positivo. Isso representa 2,7% dos servidores contaminados. Outros profissionais já haviam sido afastados e já retornaram ao trabalho. Cerca de 60 servidores estão ou estiveram com o coronavírus. E uma curiosidade, os funcionários que contraem mais a doença não são os da área exclusiva de pacientes com coronavírus, e sim de outros setores que recebem pessoas com outras doenças e só depois são identificadas também com a Covid-19. Um funcionário de 48 anos está na UTI. Ele é obeso, hipertenso e diabético. Montar as equipes de trabalho tem sido um desafio a mais em meio a tantas novidades dessa crise mundial de saúde pública. Com a aquisição de equipamentos, agora falta pessoal capacitado. No HGV, o número de leitos exclusivos para a Covid-19 passou de 20 para 30 a partir de hoje. Deve subir mais 10 até o fim de semana e chegar a 50 no fim do mês. O hospital está em busca de mais profissionais para a contratação imediata. Aqui nós temos contratação pelo seletivo da CESAP, temos por hora extra o plantão extra de servidores efetivos e temos pela FEPCE. Na verdade, agora a gente está contratando do jeito que o servidor pode ser contratado. Se ele tiver alguma experiência e qualificação, o contrato, a forma de contratá-lo é o menos difícil, é o menos complicado. Nós já estamos fazendo da melhor forma possível para que a gente monte a equipe também o mais rápido. Está aí, Cláudia Brandão. É um problema grave, como a Indira falou, é um problema que se multiplica, porque é um a menos que deixe de atender os pacientes. Já há aquele afastamento natural dos profissionais de saúde que fazem parte dos grupos de risco. Quando soma-se aos trabalhadores que também adoecem, aí há um desfalque na escala e a gente tem que lembrar também que esses profissionais que estão trabalhando na linha de frente, estão exaustos, porque desde março eles não têm tido tréguas, têm sido incansáveis no atendimento aos pacientes com as UTIs lotadas. Então, realmente, é uma situação muito preocupante. A gente precisa cuidar da saúde dos nossos profissionais. Olha, Cláudia, outros que também estão trabalhando sem parar são os policiais militares. A informação que chega para nós é que 81 PMs policiais testaram positivo para a Covid-19. Mais de 2 mil testes já foram realizados. 5.700 testes serão aplicados até o final da testagem, o que mostra que cresce o número de policiais militares infectados pela Covid, Cláudia Brandão. Eles estão na rua, expostos, né? Muitas vezes tem que ter contato com o preso na hora de algemar e não sabe se aquele preso está ou não transmitindo a doença. De fato, é uma categoria extremamente vulnerável e precisa ser testado, não uma vez, mas sistematicamente, como tem sido feito lá no Hospital Jatulio Vargas. Muitas vezes tem que ter contato com o preso na hora de algemar.